O Staphylococcus saprofíticos não é normalmente identificado, mas tem sido mostrado que esse micro-organismo tem a tendência específica de causar infecções do trato urinário. E como eu mencionei antes, eu repito que a maioria das infecções do trato urinário são causadas por Enterobacteriaceae, basicamente E. coli, e não ocorrem nesse órgão muitas infecções por gram-positivos. Falamos sobre o Streptococcus do grupo B, o Enterococcus, anteriormente causando infecções do trato urinário, mas não estou sugerindo que esse seja um grande problema. Mas entre as infecções por micro-organismos gram-positivos, essa seria importante, causada pelos Staphylococcus saprofíticos.